Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Choro no futebol, jogador é tirado a própria vida junto com sua namorada. No ano passado, o jogador Daniel Correa também foi assassinado em caso que abalou o mundo do futebol. A polícia civil investiga o caso, mas afirma que o casal não era o alvo dos bandidos. Wesley e Sarah retornavam de uma festa em um veículo Space Fox conduzido por Davis da Silva Freire. A polícia informa que a viagem não foi feita por solicitação de aplicativo, mas por transporte clandestino, com pagamento direto ao motorista. O lateral direito Wesley Sampaio Soares, de 19 anos, que atuava nas categorias de base do São José RS, e a namorada dele, Sarah Oliveira, foram assassinados na madrugada deste domingo em Porto Alegre. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.